. . Fala com a gente Nesse período de quarentena Fala com o nosso Não podia me dar essa semana aí Não, não desculpa Fica bem A noite dele Fala com o Bruno Aí eu vou falar, nem fudendo Cacau Certeza Certeza, não sou duro, não sou duro Já pode botar o canal Tá bom assim Bacão Bacão Certeza 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 Não, não, não. Desliga aí, desliga o... não, sei lá, não, só o... a rede. Eu já desliguei, não vai limitar aí, que eu deveria dar um susto, quase. Não tem nem um ano ainda, faz um ano desse mês. É aqui, em todo o peito, que é que ela faz um graça. Minha irmã? Não, é, cuidado, só tem que desligar ele. Você vai olhar, será que é o peito mesmo? Eu vou ir hoje. Espera aí, meu irmão, o que que tem que dar o outro ponto? Você fez o olho? Não vai espirrar pra ele não, tem senhora se mandando embora, pra casa. Eu já tirei ali, não. Oi, bom dia, bom dia. Vão entrando, vão entrando. Vão entrando. Olá, como vocês estão nesse dia de frio, chuva, chuva, frio? Oi, Bárbara, Ana Luísa, Davi, Enzo, Sara, Pedro, e todo mundo que tá entrando aí. Faz dias que a gente não se vê, né? A última vez que a gente se viu, foi semana retrasada, porque a semana passada vocês fizeram a avaliação, então foi meio corrido, a gente não se falou, na verdade, né? Vocês tiveram tempo pra fazer a prova, mas a gente não se falou. Pessoal, hoje nós vamos pegar um lado da nossa apostila aí, né? A nossa apostila, eu vou explicar pra vocês antes que vocês questionem. Ela é anual, e dentro desse conteúdo anual, ela pode ter ramificações, ou seja, dentro de um conteúdo que eles me fornecem, eu posso ter várias áreas que a gente pode estar trabalhando, certo? Na última aula, a gente tinha voltado a falar sobre o grafite, eu tinha mostrado sobre os grafiteiros e tudo mais, e aí, hoje a gente vai ver um lado dos grafiteiros que a gente tem, porém a gente tem dificuldade. Oi Ana Luísa, Isadora, que a gente tem uma fase de amadurecimento na fase de desenho, quando a gente vai desenvolver a nossa habilidade de desenhar. Muitas pessoas falam assim, não tem problema, Isadora, não tem problema de não ter vindo buscar, era pra avaliação, mas se vocês quiserem, ela tá ali separadinha, tá? O que acontece? A gente tem fases de amadurecimento de tudo na nossa habilidade. E uma dessas fases é o desenho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou mudar pra um outro lado. Deixa eu só... Arrumar uma pessoinha aqui. Vou aqui atrás, que eu vou falando e vou mostrando. Vou pôr eu aqui, pequenininho. Deixa eu só arrumar aqui. Tá. É... Deixa eu arrumar uma imagem aqui, que eu quero mostrando pra vocês. Prontinho. Bom, vou ficar aqui no cantinho, pra não atrapalhar. Vamos dar uma graça aqui, né? Este aqui. Deixa eu ver se aparece pra vocês. Vem que o Bruno colocou errado. Eu pedi pra ele arrumar pra mim e não expliquei o que que é, né? Aí fica mais difícil. Pessoal, voltando aqui a nossa conversa. Quando a gente vai fazer um desenho... Opa, deu uma travada aqui também. Tá normal pra vocês aí? Aqui tá travando. Aqui tá travando. Tá normal pra vocês? Pelo menos o áudio. Aqui tá ruim. Agora que deu uma melhorada. Deixa eu arrumar sem mais aqui. Eu não sei porque ele tá atrapalhando aqui. O áudio tá bom? Tá. Eu vou chamar o Bruno aqui pra ele ver só dessa figura aqui que eu... Eu pedi pra ele colocar uma imagem aqui pra mim e não deu certo. Peraí que eu vou chamar ele. Ele vai vir aqui pra eu ficar... Você mais doida, menina? Toda hora você tá me chamando? Tá. Então, nós vamos ir conversando enquanto eu vou arrumando aqui. Quando a gente fala em imagem... Ah, tá aqui. Quando a gente fala em imagem, a gente tem que ter automaticamente que a gente vai aprender a desenhar. Não é isso? Que pra gente fazer qualquer coisa, tem que saber desenhar primeiro. E na verdade, não é isso que acontece. Né? A gente tem que entender que pra eu aprender a desenhar, eu tenho que treinar. Tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco umas imagens onde a gente treina o desenho. Por que a gente treina o desenho? A gente não nasce sabendo ler e escrever. A gente aprende com o tempo. A gente evolui. Né? Deixa eu chamar o Bruno. Aí. A gente evolui. Como que é essa evolução? A gente sabe que quando a gente é criança, antes da gente aprender a ler e escrever, a gente desenha. Né? Você sabe que a gente desenha antes de ler e escrever, né? Aqueles desenhos na parede, que a mãe tá brava. Aquelas imagens, assim, que o braço é maior que o corpo, a cabeça maior que o corpo, uns 3, 4 fios de cabelo. Então, tudo isso a gente aprende com o tempo, né? Com as habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E isso, na verdade, a gente tem uma dificuldade porque a gente não treina, né? É mais fácil a gente falar assim, ah, eu não sei, eu não consigo, do que eu tentar. Por que eu falo isso? Quando a gente é pequenininho, né? A gente tem uma, o nosso nervo, vamos dizer assim, da nossa mamãe, ele ainda não tá próprio pra fazer alguns movimentos. Por isso que alguns desenhos são meio quadradinhos, meio borradinhos, né? Meio feio, vamos dizer assim. E com o tempo, esse método, ele vai melhorando. Vocês estão numa fase agora de transição. O que que é essa fase de transição? De deixar o desenho de vocês infantilizado, muito infantilizado e melhorar a qualidade. Tem alguns alunos que já tem uma habilidade nisso daí. Que eu já vi em alguns trabalhos. Se a gente estivesse em sala todos os dias, eu já teria acostumado com alguns tipos de desenho. E às vezes só de pegar a atividade e saber quem era o aluno que fez. Mesmo sem nome, tá? Que muitas vezes a gente recebe trabalho sem nome. E aí não tem lá ninguém. Brincar comigo agora, gente. Foi você que deixou assim, gente. Ó, eu tirei a imagem que tava aqui. É pra mim passar o slide. Aquela mamãe que vai lá no fundinho. Que eu não sou a mamãe, aquela imagem que ela se deixou lá. Mas eu deixei o slide aqui, o que você fez? Não, você deixou o print do slide. Não, deixou o slide. Ele não ia nem pra frente nem pra trás. Agora ele vai. Ele não tava aí, nem pra frente nem pra trás. Não, mas aí não vai lá, pessoal. Tem que mexer no slide. Mas ele não tava, Bruninho. Muda aí. Nem pra frente nem pra trás ele tá. Muda, mudou? Deixa ele abrir lá. Ele vai ficar. As crianças ficam só aí já. A gente tem que mudar a coisa com tela cheia, é diferente. Achei que eu tava ficando noidona. Será? A gente tem que aproveitar cheia, tem que mudar aqui, ó. Ah, tá. Ele, como você abre uma segunda janela, vamos fazer uma diferente aqui pra você. Ah, vocês viram, né? É isso que dá, eu chamar o Bruno. Ele fica brigando com a gente, tá? Achando que a gente é igual ele, que manja do negócio. Eu nunca achei que você enxergar naquela janela lá. As outras coisas... Você pega aquele ali, tela, captura de tela. É? É isso aí. Ah, então pronto. Agora ele não vai me enxergar lá. Captura de tela, pega a teteira. Captura de janela, pega só o... E o negócio ficou verdinho lá. O que negócio? O fundo verde ali, ficou não, ficou verdinho. Ou tá verdinho, ó. Deu? Não deu o filtro, cara. Não tira ele, não. Eu apaguei só aquela tela lá. Aí ficou verde o fundo de novo. Meu Deus. Ó o Bruno brigando comigo de novo. Eu saí daqui e tava certo. Deu? Vou ficar transparente. Ótimo. Deixa assim. As crianças vão adorar não me enxergar. Vou ver se eu volto. Gente, o Bruno tá me sacaneando, me deixando invisível. Criança. Duas crianças soltas numa aula. Aí deixa assim. Dá menos assustador. Você deixa o cabelo com o filho. Vou nem me mexer, então. Vou ficar em espispado. As crianças rindo. Gente, ele tá soltando com a minha cara, me colocando onde vai e veio pra lá e pra cá. Tá, agora a gente vai pra nossa imagem ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa imagem aqui que a gente tá vendo, ó. Essa aqui. A próxima que tá passando. Só... Não, eu não tô nem de batom não, gente. É... Minha boca mesmo. Eu passei só o protetor labial. Bom, agora que ele já arrumou pra mim, depois ele briga comigo. O que vocês tão vendo aí é um tipo de escrita só com desenhos. Lógico que isso daí é um desenho, né, que eu tirei do Word. Mas, normalmente, os desenhos que vêm lá do Egito Antigo, né, lá dos Homens das Cavernas eram diferentes. Mas, antes da gente aprender a escrever, a gente aprende a desenhar. Não os desenhos perfeitos, mas aqueles desenhos que representam alguma coisa. Então, se a gente fosse descrever a nossa aula de hoje, ia ser com essas letrinhas aí que eu achei no Word. Mas, na verdade, como a gente evolui, a gente melhora a nossa qualidade, a gente aprende a traduzir através de palavras. Então, é a arte de desenhar. Ou seja, a gente tem que aprimorar a nossa técnica de desenho conforme o tempo vai passando. Quem quiser já pegar uma folha de caderno aí e um lápis e borracha, fica à vontade que a gente vai usar. Tá? Não precisa ser folha sulfite, não precisa. Só uma folha normal e um lápis e borracha, tá bom? E, depois, com o tempo, a gente aprende também a melhorar a escrita fazendo formas. Formas geométricas ou desenhos, tá? Isso tudo, gente, é um processo de evolução. Com o tempo, tudo melhora, tá? Oi, Vitor! E aí, a gente tem uma fase da vida que a gente desenha esses bonequinhos que vocês vão ver aí agora, gente. É um boneco com a cabeça grande, não tem o corpo, o cabelo é estranho, a boca não tem formato, os pés, tem uns que tem pés, outros não tem. Eu acredito que vocês já passaram dessa fase, não fazem mais isso. Se vocês têm irmãos pequenos, vocês vão saber que os irmãos fazem esse tipo de desenho. As mamães que estão assistindo aí juntos sabem que os filhos já fizeram essa fase de desenho, desenhavam as mamães todas cabeçudas, sem cabelo, né? Então, é uma etapa do desenho que a gente tem que passar, tá? A gente tem que melhorar a qualidade do desenho. E tem alguns desenhos que se a gente observar, ele vai melhorar com o tempo, tá? Um corpinho arredondado, uma mãozinha com três dedos, depois a gente consegue fazer um movimento mais complexo. Se a gente observar essa imagem aqui, a gente vê que o desenho ainda é bem simples, porém, a pintura já é de qualidade, porque ele pinta no mesmo sentido, na mesma direção. Não deixa sair quase nada pra fora, então ele já começou a evoluir aí. E aí tem depois uma evolução um pouco melhor, onde os personagens já ganham o olho, boca, nariz, no formatinho certo. As roupas, as pernas ganham um formato mais arredondado, mais gordinho, o cabelo ganha um formato mais bonito, né? E a gente consegue perceber que ele já respeita o limite da folha, ou seja, os desenhos, as pinturas não saem fora do desenho. Tudo isso é um processo de evolução, tá, gente? Alguns alunos não evoluem, tá? Isso aqui não é uma fase onde fica aquele desenho simples por falta de treinamento, tá? Por falta de prática. E eu vou mostrar pra vocês como não é difícil desenhar, a gente só precisa ter o dom de observar. Olha esse mic aqui, gente, a boca de frente, o nariz, os olhos de lado, a orelha de frente, fica todo retorcido. É uma dificuldade que a pessoa tem de lateralidade, ou seja, do que é de lado esquerdo, direito, frente e costas, né? Logicamente que com o tempo, algumas pessoas evoluem muito mais, fica muito melhor do que outras. No caso, a gente tem o desenho dessa índia, tá? Que o personagem nosso aí começou a mudar. Olha que bonito. Tem luz, tem sombra, né? Isso aqui, gente, é muito treino. A pessoa que pratica muito tempo, ela consegue chegar nesse patamar aqui. Só que ela tem que ter habilidade, ela tem que desenvolver. Esse desenho que vocês vão ver agora da moto, ele já é um desenho copiado. Porém, a pintura dele, os detalhes de luz e sombra foram caracterizados pelo próprio desenhista, tá? Mas tem pessoas que conseguem desenhar esse tipo de desenho com maior tranquilidade, só observando. Aí nós temos esse desenho também de uma mãe com a filha, né? Que ela desenha luz e sombra. Olha a qualidade da luz e sombra, tá? Isso não é colagem, é um desenho escaneado, tá? Bem bonito também. Aí nós temos algumas imagens de carro. Se vocês observarem esse carro, na parte de trás, ali perto desse tapamento, tem até a sombra da pessoa que tá observando o carro. De tão detalhado que foi feita a luz e a sombra. E isso é desenho, tá, gente? Não é pintura, tá bom? E olha esse daqui também. A sombra que vê, o reflexo que a gente vê no carro dos objetos ao redor, tá? Então, são desenhos que as pessoas têm habilidade. Algumas pessoas têm facilidade pra esse tipo de desenho, outras pessoas têm habilidade pra outro tipo de desenho. Quero que vocês peguem agora uma folha, tá? E sigam passo a passo do que tá pedindo aí. Primeiro, você vai desenhar um desenho oval, né? Depois, nesse desenho oval, você vai fazer as duas orelhinhas. Depois, você vai fazer um desenho oval menor por dentro, os dois pezinhos. Depois, você vai desenhar as mãozinhas e o rabinho. Por último, o rosto, tá? Tentem fazer esse desenho aí agora. Peguem uma folha e façam as etapas, tá? Se caso vocês não terminarem, depois vocês podem olhar pra terminar. Pode ser que às vezes eu vá passando e alguns alunos não terminaram ainda, tá bom? Então, tentem fazer esse desenho aí rapidinho, pra gente poder continuar. Eu não vou tirar, vou deixar pra vocês fazerem, tá? Por conta própria. Tá bom? Vão tentando aí. Quem tiver que terminar, já manda, terminei. Tá? Só pra eu saber que vocês já fizeram, gente. Enquanto isso, eu vou pegando aqui uma pasta que eu trouxe pra mostrar pra vocês, de desenhos que a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá bom? Quem terminar, manda um terminei aí rapidão, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo também, eu vou preenchendo aqui, vendo quem tá presente. Vou fazer uma chamada rapidão, tá bom? Os alunos que forem terminando, que estão usando o link da mãe, o chat da mãe ou do pai, escrevam o nome pro professor aí pra poder fazer a chamada, tá bom? Os alunos que tenham o nome, eu já vou procurando aqui. Sara, tá aí? Enzo? 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 Quem é a Marilei? Que mandou que tá horrível? Não tá horrível, você simplesmente fez a primeira vez. Eu garanto que se você tentar uma segunda vez, sai melhor. Pessoal, quem for terminando, manda o nome pra eu... Pra eu fazer a chamada. Sara Ferreira. Matheus. Ana Luísa Fulham. Cessinha. Luiz Eduardo. Muito bem. Então, agora eu vou colocar uma segunda figura. Agora olhem essa. Tentem fazer essa. Essa segunda figura aí. Hoje vocês vão treinar. Tia Marilei, o nome da minha mãe. Tá, mas se é o nome da sua mãe, quem é você? Põe o seu nomezinho. Da mãe é pro que já viu. Quem é o filho da Marilei? Então, escreve pra mim. Ah, é lá em cima, ele escreveu. É o Alfredo. Ah, então tá. Desculpa, Alfredo, a Catia não tinha visto lá em cima. Alfredo. Ah, quem mais? Vão tentando esse porquinho aí agora, gente. O Enzo Menegade tá aí. Quietinho, mas tá. Davi. Bárbara. Rafael. Oi, Rafa. Rafael. Isadora. Pedro. Emanuel. Simplício. Vão fazendo. Quem terminar, manda terminei pra mim. Se a gente estivesse em sala, a gente ia praticar uma lista desses exercícios. Mas como a gente tá por aqui, a gente primeiro vai aprendendo aos poucos. Depois, a gente melhora fazendo uma lista, ele entra aí também, a gente faz uma lista de atividade. Lembra que eu combinei com vocês que eu só iria mandar tarefa depois da avaliação? Então, vocês ainda, vocês ainda, vocês ainda estão fazendo prova, não estão? João Lucas. Cecília, já terminou o porquinho, Cecília? Olha, a Cecília tá rápida no desenho. Então, gente, pra vocês verem a dificuldade ali, nenhuma. Se você for seguindo os passos, você consegue terminar rapidinho, né? Dante também terminou. Muito bem. Agora, a coisa vai começar a complicar. Vamos lá. Um elefante. Vamos ver quem consegue fazer o elefante. Gente, se a gente pegar esses desenhos que a gente vê na internet, se você sentar de primeiro, vai sair o ET. Depois, a gente consegue melhorar esse desenho, né? Fazer com que ele fique melhor. Lucienzo terminou. Ana Luísa terminou. Muito bem. Vocês estão bem craques no desenho. Depois de tudo, quando terminar, a gente vê como é que ficou. Mas não agora. Vamos terminar tudo primeiro, tá? Enzo Leite. Você se perdeu no quê, hein? Qual foi a parte que você se perdeu do porquinho? Depois a gente tenta fazer ele de novo, tá? Tenta fazer o elefante aí, gente. O elefante já é um pouquinho mais complexo. Mas a gente perceber, eles são formas geométricas, né? Nada que seja além da normalidade. Não é isso? É só a gente perceber onde cada forma geométrica vai. Qual é a diferença de uma forma geométrica para a outra na questão de tamanho. Porque a gente sabe que são, por exemplo, elefantes são dois círculos. Mas, porém, um é maior e o outro menor. Tem pessoas que têm facilidade de fazer esse tipo de desenho. Outros já não. Porque são linhas mais sem elaboração. Uma linha mais simples, né? Se fosse um trabalho com linhas mais elaboradas, daria trabalho. Sarah terminou. Enzo terminou. Vamos esperar os colegas. Cecília. Muito bem. Quem mais? Vamos esperar mais uns quatro, três terminados. E a gente vai para o próximo. Hoje, a gente tem uma aula para a gente aprender, né? A gente ter noção de desenho. Depois, a gente vai praticar isso. Ele, ela terminou. Muito bem. Quem mais? Vamos esperar mais algumas pessoas. Davi. Mais duas pessoas terminando. A gente vai para o próximo, tá bom? Enzo terminou. Ana Luíza terminou. Muito bem. Fala, Enzo Leite. O que você precisa? Ah, para eu esperar? Espero sim, Enzo. Espero sim. A hora que você terminar, eu me mando um terminei aí para eu poder passar para o próximo, tá bom? Tá bom? Gente, esses desenhos que a gente está treinando, a gente acha que é aleatório. Mas depois, quando a gente for fazer uma atividade, vocês vão entender o porquê que a tia está passando esse tipo de desenho. Quem já estuda comigo faz tempo, sabe muito que eu gosto de desenhar e que eu gosto de ensinar os alunos a fazer alguns desenhos em sala. Muitas vezes, os alunos pedem, ah, tia, desenha tal coisa para mim. Eu vou fazendo por etapa até o aluno conseguir fazer igual. Então, como a gente está fora de sala de aula, fica mais complicado para eu fazer esse tipo de coisa. Mas, quando vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar explicando para vocês, tá? Como que faz? Alguns desenhos eu tenho dificuldade, mas a gente vai treinando e a gente consegue fazer. Nada que um bom dia de treino a gente nunca consiga, né? Você nunca viu um desenho? Meu, Vitinhas, eu vou mostrar uns agora, daqui a pouquinho. Eu trouxe para mostrar para vocês o que eu costumo fazer em sala, mas aí agora eu tenho algumas pastas que eu guardo, por exemplo. Eu não consegui nem fazer o porco e nem o rato. Sara, vai seguindo as etapas. Faz o primeiro círculo, que é do corpinho. Depois você faz o segundo círculo, que é da cabeça, tá? Gente, se eu voltar, a gente vai ficar preso a eles. Então, depois, quando vocês terminarem a live, quem quiser assistir a parte que mostra os desenhos, tá? Fique à vontade. Se vocês quiserem, eu posso mandar esses desenhos para vocês também pelo WhatsApp, depois, tá? Eu vou passar para o próximo, para vocês darem uma olhada e vai ir tentando, tá bom? Para a gente não perder. E aí, vamos lá. Esse, o coelho. Eles já são formas mais elaboradas, já são diferentes dos primeiros que a gente fez, tá? Olha esse coelho aí. Ele é uma forma circular, uma oval e uma circular por dentro. Depois, vem os pés, mãos, orelhas. O rosto é sempre por último, gente. Em qualquer desenho que vocês for fazer, a não ser humano, né? Desenho de animais, o rosto é por último por causa dos detalhes. O único personagem que a gente tem que iniciar ele pelo rosto é quando o desenho é realista, quando o desenho é bem perfeito. Quando o desenho é infantil, não tem necessidade. Vitinha, se você terminou o porquinho ou o coelho? Porque se você terminou o coelho, você já tá craque no desenho, já. O coelho, muito bem, Vitinha, você tá bem rápido já no desenho, então. Isso mesmo. Gente, quem fizer uma vez, achar que não ficou bom, tenta de novo, tá? Não custa você tentar. Muito bem, Davi, Matheus, Enzo. Esse é mais simples do que o outro, né? Esse é mais fácil. As formas são menos complexas. Sarah acabou também. Ficou meio errado, mas depois a gente conserta então, tá bom? Muito bem. Alfredo também, Cecília. Olha esse rato aí, gente. Vocês vão perceber que a forma do corpo dele são formas geométricas, tá? Aí onde tá em vermelho, que vai aparecer pra vocês, é só pra vocês entenderem quantas formas geométricas tem presente ali naquele desenho, mas não é pra fazer de vermelho, tá? Pra tentar fazer ele da maneira que vocês estão vendo aí a sequência. Corpo e cabeça, depois orelha, depois os olhos, depois as patas dianteira e traseira. Ah não, isso eu não consigo não. Consegue sim, Alfredo. Vamos tentar. Imagina que essa primeira etapa é um desenho oval e um meio desenho oval, que é a parte de baixo. Ana Luísa, depois a tia vai deixar a live salva e vocês vão voltar pra treinar, tá? Porque a gente vai praticar depois uma outra atividade. Se fosse em sala, a gente teria tempo, ia ficar na lousa todos os desenhos, né? Enzo Menegate, não consigo. Consegue sim, Enzo. A gente só pode falar que não consegue quando a gente já tentou muitas vezes e não dá certo. Aí sim, eu posso falar que eu não consigo. Tem que tentar. Primeiro desenho vai ficar parecendo um ratinho atropelado. Depois a gente consegue consertar ele. Olha, esse o Enzo Leite conseguiu rápido. Então, é esse tipo de forma, Enzo. Você tem mais facilidade do que as outras. Muito bem, Sara. Quem mais? Gente, eu vou passar pro próximo pra gente não perder, tá? Mas aí depois eu deixo pra vocês olharem, tá bom? Esse aqui. Esse é o último que nós vamos fazer dessa classificação geral aí de formas básicas. Depois a gente vai começar a dificultar um pouquinho. Mas por enquanto esse é o último. Daí eu vou mostrar uns desenhos pra vocês, tá? Muito bem, Cecília. Ana Luísa. Esse do cachorro é bem fácil também. Se vocês observarem as formas que ele é usado, eles são formas geométricas simples também, tá? A gente só tem que saber a hora certa de colocar. Gosto tanto da minha pessoa que vem aqui, ó. Pra escutar a minha aula. Fala de mim. Fala que não gosta de mim mesmo e me escutar e tá aqui. Minha amiga que tá bem. Ah, não? Vamos jogar uma água em você. Você tá ali? Não. É o meu bulto. Muito bem, Davi. Davi, você terminou já o cachorrinho? Muito bem, é isso. É, você tem facilidade com formas mais trabalhadas. Tem facilidade com formas mais trabalhadas. Olha que legal. Pra você, aqueles com desenhos de forma simples, você já não gosta tanto. Seu negócio é os desenhos mais elaborados, ó. O que dá pra você fazer é praticar bastante. Terminou o cachorro? Beleza. Vou ficar aqui não. Vou ficar aqui não. Acabou. Muito bem, Sara, Cecília. Vamos esperar mais uns dois ou três alunos falarem que terminou. E aí eu vou mostrar os desenhos pra vocês, tá? O ambiente não tá muito bom aqui. Vamos botar um álcool pra você. Depois pode pintar? Deve, Enzo. Deve sim. E depois eu vou passar a matéria pro professor. Bem legal também, tá? Vocês ainda estão fazendo prova? Responde pra professora fazendo, por favor. Até que dia vocês têm prova, gente? Tirem essa dúvida pra mim, por favor. Ah, vocês estão com prova. Então nós vamos fazer um combinado aqui. Até que dia vai as provas de vocês? Vocês sabem falar? Até quinta. Então até amanhã. Ah, até amanhã. Então tá. Não sai do cachorro. Isadora, te dou mais um minutinho, tá? Que a gente precisa aí que a gente vai perder a nossa... Nós só temos cinquenta minutos. Hoje faz falta. Hoje tinha que ser umas três aulas seguidas. Que ia ser bem legal. Tá? Gente, esses desenhos vocês podem olhar depois. Que a gente vai usá-los depois, tá? E nós vamos, conforme o tempo vai passando, nós vamos melhorar a habilidade de desenho de vocês. Tá bom? A próxima vai sair do slide. E vou pôr minha carinha aqui de novo. Pra eu mostrar pra vocês... Eu tô transparente ainda. Pra eu mostrar pra vocês como que a gente vai melhorar, tá? Essa... Essa habilidade que a gente tem de desenho. Por quê? Quando a gente começa a fazer o desenho, a gente tem uma certa dificuldade. Não pôr assim um pouco mais pra mim, porque eu parecia o melhor. A gente tem uma dificuldade em desenhar. Eu vou pôr o maior aqui, pra eu poder mostrar pra vocês. Vou pôr o primeiro. Pra eu mostrar uma pasta que eu tenho de desenhos aqui. Se eu estiver muito pequenininho. O que você tem que ter em casa pra trabalhar? Não é pra sair na rua pra comprar, tá? Isso aí é com a vida, com o tempo. Eu tenho essas coisas em casa, porque eu sou professora. Todos os anos eu sei que eu vou usar, então eu sempre deixo na minha casa. A Sarah Joyce, que é filha de professora de arte, sabe que a mãe tem um monte de coisa guardada, né? Então, a gente tem essa dificuldade de desenhar. Mas conforme o tempo, a gente vai aprendendo. O que eu sempre tenho em casa? Além de muita bagunça, né? Porque o professor de arte também tem muita bagunça. Eu tenho papel canson, né? Aquele papel que a gente usa... Desculpa, eu pensei aqui. Que a gente usa em sala. Vocês têm um bloquinho. Eu sempre tenho um bloco em casa pra eu fazer um desenho. Pra vocês verem como é que faz, pra depois repetir. Eu tenho. Eu tenho em casa também, Essa folha vegetal, que é uma folha meio transparente, que serve pra desenhos. Não sei se alguns alunos nos conhecem, né? Eu comprei um bloco porque eu uso bastante. Ó, ele é transparentezinho, ó. Então, pra você colocar em cima de alguma coisa pra copiar um desenho, é mais fácil. O que eu incentivo vocês a fazerem? Ah, professora, então eu vou ficar copiando desenho? Às vezes, você copiar desenho te ensina a fazer ele depois sozinho, tá? Eu muitas vezes coloquei na tela do computador, na TV, um desenho e fui copiando. E depois de tanto eu fazer isso, a gente acaba aprendendo. A gente acaba acostumando. E a gente sempre desenha coisas que nos chamam a atenção. Eu tenho em casa sempre também papel... Esse aqui não vai aparecer porque o fundo aqui é verde. Papel colorido, ó, rosa, azul, laranja. E daí eu tenho o amarelo, que ficou invisível, e o verde, tá? Vocês vão enxergar ele por causa do fundo aqui atrás, tá? Se eu deixar aqui, eu vou ficar invisível, ó. Então, eu tenho os papéis coloridos, porque às vezes eu quero usar pra alguma coisa, eu recorto, eu desenho em cima. Então, eu tenho bastante também. Mas é uma coisa que eu tenho em casa. Nós temos que desenhar qualquer coisa? Não, calma, ninguém vai desenhar nada por enquanto. Calma, vocês estão muito à pressa. E eu tenho em casa guardada de anos, coisas que eu desenho. Às vezes a gente tem uma palestra, um curso que eu não posso conversar, não posso confundir o ouvido. Então, eu fico desenhando porque eu consigo prestar atenção no que eu tô escutando. Muitas vezes a gente tem reunião aqui na escola, eu tô ali desenhando, mas é uma habilidade que a gente tem de ouvir e desenhar ao mesmo tempo pra gravar as informações. Então, eu tenho sempre uns desenhos guardados. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui, foi quando eu comecei a fazer faculdade, nós fazemos um curso de grafite, que nós fizemos com uma grafiteira de São Paulo, chamada Amanda Panquil, e ela desenhava esse estilo, bonequinhos redondos com os olhinhos pretos. Tá? A professora não é louca de desenho macabro, não. Tá, gente? Tem um porquê desses desenhos. E aí, eu tenho desenhos, ó. Isso aqui que tá ficando invisível aqui, ó, é porque é verde, tá, gente? Tem aí, lá, ó. Tá? São desenhos que às vezes eu tô numa reunião, ou eu tô em algum lugar, eu não faço. Isso aqui, eu faço pra poder distrair. Esse desenho que vocês vão ver aqui agora, ó, ele foi feito em 2010, pra exposição de artes da Unigrã, que é um trabalho que eu cheio na faculdade. Ele é um papel bem grandão, assim, ó, é que ele tá dobrado. Ó, de um lado é esse, de um outro é esse. Ó, pra cá. Né? Aí, esses são os meninos. Aí, eu tenho as meninas. De um lado é essa, e eu uso sempre pra fazer outros desenhos em cima, ó. É esse. De um lado é esse aqui, ó. Aí, eu tenho alguns desenhos que eu tive que fazer um trabalho que se chama Estandarte, que é um painel em homenagem a um santo. Isso era trabalho na faculdade também. E aí, eu fiz o São Francisco de Assis, ó. Eu tinha dificuldade em desenhar. O que que eu fiz? Fui lá e comprei o desenho, que era mais fácil. Podia? Podia. Ó, aí eu tenho um desenho que eu fiz grandão, eu fiz ele menor depois. Né? Isso aqui é um trabalho de faculdade. Você desenhou muito bem o meu condutor. Mas é normal. Ó, com o tempo, a gente acaba depois se envolvendo na habilidade do desenho. Esse desenho aqui é inspirado naquela grafiteira que a gente viu aquele dia. A Nina mandou. Eu fiz um curso sobre ela, sobre os trabalhos dela, e tinha isso. Isso aqui eu fiz no dia que a gente tava tendo um curso que tava muito chato, né? Eu fiz esse desenho pra minhas amigas, tá? Então, assim, a gente acaba aprendendo a desenhar com o tempo. Ó os desenhos que eu fiz lá pintados, gente. Tá? Tem toda a etapa dos desenhos, tem eles, ó. Pintadinhos, depois de pronto. Isso aqui eu fiz pra um amigo. Uma sacanagem pra um amigo que tava fazendo aniversário. Ó, isso daqui, gente, é de palestra, ó. Vocês tão vendo aí? Aí eu pego os bloquinhos e vou desenhar. Então, isso aqui é uma coisa minha, ó. E ficou uma marca de dados de alguns desenhos. Ó lá. Esse aqui eu fiz pra uma amiga, depois eu pintei num quadro pra ela, tá? Então, são vários técnicos de desenho que a gente vai fazendo com o tempo e melhorando. Tá? Olha esse aqui. Tá? Isso aqui não é um desenho aleatório, gente. Tem porquê, tá? Esse desenho aqui é uma faixa que eu fiz pra pai no desfile, né? Aos quatro anos atrás, eu fiz essa faixa, desenhei aqui, ó. A pai e as cores. Eu fiz o desenho e depois a gente transformou ele em faixa. Ó. Tá? São desenhos simples que com o tempo você vai amadurecendo. Tem, em casa eu tenho várias pastas de desenho, de tudo quanto é tipo de desenho. Tudo. Tudo que vocês imaginarem, tem lá. Por quê? É o tempo. Quando a gente tem o tempo de fazer qualquer coisa, a gente faz. A gente vai gastando o seu tempo pra aquilo, ó. Gente, não se preocupem com o horário. A gente tem outras aulas, tá? Ó. Câmera fotográfica. E ontem à noite, pra trazer pra vocês verem, eu fiz um... Eu fiz um rapidinho com coisas que eu gosto de desenhar sempre. Deixa eu pôr um ponto aqui pra ficar bonitinho. Ó. Tá? Tem mandala, tem nota musical, tem a galhinha, tem uma câmera fotográfica, cacto, eu adoro. Então, eu fiz um desenho rapidinho pra vocês entenderem que é só a gente ter treino. Pra gente treinar. O que vocês vão fazer agora? Eu vou mandar pra vocês alguns desenhos pra vocês treinarem e fazerem eles de tamanhos diferentes. Pelo menos três tamanhos diferentes no desenho. Tá bom? Ele pequeno, médio e grande. Tipo esse que a gente fez hoje. Tá? Mas eu vou mandar sexta-feira. Depois que vocês terminarem a prova. Tá? Não vou mandar hoje pra não atrapalhar vocês. Sexta-feira, então, a professora manda pra vocês. Tá bom? Ok? Gostaram? A próxima aula a gente tem mais desenhos pra vocês treinarem e eu mostro mais desenhos pra vocês. Tá bom? Certo, gente? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode me perguntar. Tá bom? E vão treinando. Copiem desenho mesmo. Peguem uma folha, vão copiando. Depois tentam fazer vocês mesmos. É isso que faz a diferença e que desenvolve habilidades que a gente tem. Tem pessoas que tem habilidade de desenho, tem muitas outras, viu? Desenho não é só qualquer coisa na folha, não. A gente exercita muito a nossa memorização. Muito mesmo. Tá bom? Beijo, se cuide, fique em casa, usem máscara, passe em gel, obedeça um pai e a mãe, então façam arte. Ou melhor, façam esse tipo de arte aqui, tá? O Lula Molusco, o bravo, fez sucesso, meu Lula Molusco, ele virou até uma camiseta de um grupo de amigo, tá? Mas, gente, a gente vai treinando. Depois eu mostro mais, tem mais desenhos, tá? Eu mostro com mais tempo, tá bom? Beijo, um boa semana, resto de semana aí pra vocês. Se cuidem, se comportem.